Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações, tá bom? E outra, se você deseja ser membro do canal, também seja um membro do canal. Há diferença entre ser membro e ser inscrito. Inscrito você não paga absolutamente nada. Todos podem ser inscritos e receber as notícias, as mensagens, os vídeos que nós fizemos aqui sempre. Denunciando o sistema religioso, tá bom? Agora eu quero ser membro, quero ajudar o canal, muitas pessoas me perguntavam, então clique ali e nos ajude. Tá bom? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre figurinhas do WhatsApp. É, isso mesmo. Quem nunca recebeu uma figurinha? Hã? Quem nunca recebeu uma figurinha no WhatsApp? Duvido. Né? Duvido. É... E o capacho do Didi, desculpa eu não estar olhando pra vocês, eu tô procurando aqui o e-mail que foi me enviado. O capacho do Didi, ele não sei como ficou sabendo sobre as figurinhas, né? Os stickers que os pastores se comunicam entre si, pra tirar sarro, pra mostrar como respeitam a liderança da instituição em que são subordinados. Como te respeitam, capacho? Como eles te respeitam, tá? E eu vou ler a mensagem rapidamente, esse vídeo não vai demorar muito, tá bom? Diz assim, Olá Marcelo, Deus te abençoe, hoje e sempre. A modinha agora é se comunicar via figurinhas no WhatsApp. E aqui dentro da ilude, não é diferente. Como o capacho é muito respeitado, entre aspas, né? Como ele manda mesmo aqui, entre aspas, como é ungido de Deus, entre aspas. Os pastores não fazem nada disso. Só que não, né? A moral dele é tão baixa. O respeito com esta autoridade do Senhor é tão insignificante, que entre os pastores eles se comunicam com figurinhas dele. Tirando sarro um do outro, né? E tem várias. Só que não sei como ele ficou sabendo. Que vasculharam o celular de um pastor em São Paulo. E acharam as ditas figurinhas. E ficou muito macho. O homem espumava. E tirou o pastor da obra. Lógico que, para o pastor, foi um favor. Mas o que eu quero dizer é que este ser não tem o meu respeito. E nem o de ninguém aqui dentro. Pois ele e a mulher são muito artificiais. Sem noção alguma. E sem unção alguma também. É isso, Marcelo. As figurinhas do capacho deixaram ele muito macho. Que a masculinidade dele foi aflorada. Foi tanta. Que teve que usar. Tirou o pastor. Pensa num homem macho. Ele disse aqui. Pensa num homem macho. E os pastores que se cuidem. Os solteiros, principalmente. Vou ficar por aqui. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. E eu conversando com um amigo meu. Realmente, ele ficou sabendo dessas figurinhas. Que viralizam via internet. E a ordem é vasculhar o celular dos pastores. Ameaçando. Escutem. Boa tarde, Marcelo Roque. Tudo bom? Segundo informações, em São Paulo, foi descoberto um pastor. Viralizando essas figurinhas. Se a gente viraliza aí no WhatsApp. Esse stick. Com imagens do BRC. Como os pastores falam. Grande BRC. Capacho do Edir Macedo. E ele tirou esse pastor da obra, tá? Isso aí já tem. É... Umas duas semanas essa informação. E estão sob ameaça aí. Pra averiguar os celulares. Provavelmente vão ver. Averiguar o celular. O regional vai pedir o pastor. O celular de surpresa. Os solteiros, principalmente. Pra ver se tem a cara de pau do BRC aí. Nas tags aí. Ok? Então, se puder, por favor, avisar aí pra galera ficar atento. Porque querem mandar embora quem tá espalhando, fazendo chacota. Graça com a cara do BRC. Então é isso. Tomem cuidado, pastores. Tomem cuidado. Agora vai ser... Faz cuidado dos celulares novamente. E são inúmeras as figurinhas. São inúmeras. Né? Eu tô aqui no... Eu recebi várias. Recebi várias figurinhas dessas. Ó. Seja humilde. Eu vivo na humildade. E tem ele muito humilde. Tem ele. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar o que eu não vivi. E... Deixa eu ver. Ah, tem um monte aqui. Tem um monte. Mas a ordem é... Vasculhar o celular dos pastores aí. Porque não querem que façam figurinhas com essa figura tão ungida e tão abençoada. Toma cuidado, pastor. Tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje. Mais um recadinho mesmo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. E continue mandando stickers. Continue mandando as figurinhas. Porque não vão parar. Com certeza não vão parar. Tá bom? Você vê como é que tá como uma autoridade de Deus é respeitada nesse lugar. É assim que acontece. Tá bom, gente? Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você não gostou, não tem problema. Não compartilhe. Dê o seu like, que é muito importante para o canal. E se você assim desejar, seja um membro do canal. Forte abraço. Até o próximo vídeo e... Sticker neles! Um abraço, gente! Até o próximo vídeo!